De vez em quando, muito raramente, as estrelas se alinham nos esportes de combate, permitindo confrontos divertidos e bastante lucrativos. Sendo que esse é um dos fenômenos dos mais recentes, porque só a partir da última década temos dois esportes de combate com penetração global, né? Atletas mundialmente conhecidos e festejados. Falo, claro, do boxe e do MMA que nesse recorte de tempo que citei conseguiram produzir um ou outro intercâmbio. Sei que lá no passado tivemos uma luta muito grande entre o wrestler japonês Antônio Inok e o pugilista americano Mohamed Ali, mas eram regras confusas, até meio toscas, e não havia tanta audiência, não era o mundo das redes sociais e totalmente conectado. Pra vocês terem uma ideia, o wrestler de Inok não podia derrubar o Ali, nem chutar, ao menos que tivesse com um joelho no chão. Então a luta que terminou empatada por força de contrato se resumiu a isso. Inok sentado, de bunda no chão, tentando dar 107 chutes na perna do pugilista. Por isso, considero que James Stone vs Randy Couture no UFC e Conor McGregor vs Floyd Mayweather no boxe foram os primeiros experimentos desses dois megasportes. Os resultados não surpreenderam. No MMA, o pugilista, um dos melhores meio pesados da história, foi finalizado sem acertar um único soco. E no boxe, o duplo campeão do UFC, um dos melhores strikers que já tivemos, sim, dentro do octógono, foi gerenciado e depois nocauteado por um gênio do boxe já quarentão. Pra ser justo, também tivemos a experiência do Ray Mercer, campeão olímpico, peso pesado, e da WBO, que no MMA foi quedado e amassado no chão por Kimbo Slides! Ainda assim, há muita demanda pra que se continue tentando até que um resultado surpreendente e improvável apareça. Do contrário, o Nate Diaz não teria recusado uma trilogia e uma edição do The Ultimate Fighter com Conor McGregor pra enfrentar o youtuber e pugilista Jake Paul no boxe. A fantasia, a forma como a nossa imaginação funciona, é um barato. Por mais que o resultado seja extremamente previsível, a gente vai se perguntar, e se o Canelo Álvares defende aquela queda? E se o Francis enganou conectar primeiro? O cara é grande, forte, bom de mão. Se conecta o pombo no lugar certo, na hora certa, pode chocar o mundo. O lance é que, ainda que haja muita grana nesse tipo de experiência, é muito difícil uma estrela do mais alto nível, com o dinheiro saindo pelo ladrão, se sujeitar à modalidade do outro, correndo o risco de uma humilhação pública. James Tony aceitou porque é meio maluco e porque tava sem ter pra onde ir no boxe. A carreira se encaminhava pro fim. Conor McGregor aceitou por 100 milhões de dólares. Seria de longe a maior bolsa da sua carreira. Francis enganou, é a mesma coisa. Tá querendo a maior bolsa de todas. Mas entra aí o fator vaidade. Todo mundo, além de ser bem pago, quer ser o primeiro a subverter a ordem e entrar pra história, certo? No caso dos pesos pesados, ainda aquela resenha toda sobre o homem mais temido do mundo. Cargo que até o início dos anos 2000, era sempre ocupado por um pugilista. E sem muito questionamento. Nos anos seguintes, quando Randy Coulthour, Mark Coleman e companhia, passaram a arremessar strikers de cabeça no chão, e implementaram o ground and pound e muitos fãs passaram a coçar a cabeça. Acontece que o MMA não era popular o suficiente pra mudar o rumo da prosa. Já hoje, o jogo virou. A história é outra. Por mais que os grandes nomes do boxe sejam mais bem pagos, é muito mais por uma questão de modelo de negócios do que por diferença de demanda. John Jones, por exemplo, tem mais seguidores nas redes sociais do que o Tyson Fury e o Alexander Hussick, os dois campeões pesos pesados no boxe, somados. McGregory, então, tem mais público do que todos os atuais campeões de boxe, somados. Habib Nurmagomedov, o invicto do MMA, supera Floyd Mayweather, o invicto do boxe, por alguns milhões. E por aí vai. É claro que essa galera do MMA embolsa menos do que essa galera do boxe, mas é porque tem um intermediário, um evento, que pega 80% do faturamento. O meu ponto aqui é que o grau de popularidade entre os esportes tá num pé de igualdade muito interessante. Digo mais, com concessões que podem ser feitas, o dinheiro poderia ser virtualmente o mesmo. E nesse cenário, uma discussão boba no podcast do Joe Rogan machucou a vaidade de um tubarão no boxe. O debate era, se trancarmos John Jones e Tyson Fury numa sala, quem sai vivo? Joe Rogan disse o seguinte, abre aspas. Ninguém acha que o Tyson Fury poderia vencer o John Jones em uma luta, nem o próprio Tyson. Se Jones e Fury fossem trancados em uma sala, aposto todas as minhas fichas no Jones. Tyson é um pudilista incrível, mas não tem nenhuma chance de sair dessa sala vivo. Bom, é óbvio que o maior podcast do mundo reverbera, e Tyson, repito, vaidoso, não conseguiu deixar passar, não engoliu a seco. Chamou Rogan de covarde e anão careca, um insulto terrível, e garantiu que sairia vivo daquela sala. Chegou a dizer que nenhum homem nascido de uma mãe poderia lhe derrotar. Mas também recebeu muito hate, um feedback negativo, um nível de desrespeito que há uns anos atrás não existia pra um campeão de boxe como ele. Olha só, por exemplo, a opinião do Sean Strickland, abre aspas. Jones poderia botar o pênis na sua bunda se ele quisesse. Desculpe, amigo, mas boxe não é luta. John Jones, então, automaticamente entrou na conversa, abre aspas. Parece que o Joe Rogan pegou no seu ponto fraco. Se quiser a resposta pra essa pergunta, ligue pro Dana White, vou te ajudar. Dana White, então, que garantiu que jamais faria outra copromoção com boxe depois de Maymac, citou isso como uma exceção e abriu todas as portas, abre aspas. Escutem, fiz o Floyd lutar com o McGregor, conseguiu o número que o Floyd queria, pagamos ele. Se o Tyson estiver falando sério e quiser fazer isso, me avise. Eu vou fazer acontecer. Vocês têm que entender que esse bate-boca todo tá acontecendo num momento em que o Tyson Fury tá implorando publicamente por uma luta. Ele simplesmente não quer esperar até dezembro pra enfrentar o Sik na Arábia Saudita. Tá pronto e quer lutar agora, no meio do ano. Falta é um adversário. E, pelo jeito, ele não tá muito afim de enfrentar o Francis enganou, a quem acabou de chamar de pequeno idiota. Então, vamos lá. O Tyson Fury é um que se enquadra no perfil de maluco. Se tá desesperado mesmo pra lutar, pode fazer o maior pay-per-view da sua vida e tem o número que quiser garantido por Dana White, será que as estrelas não se alinharam? Ele diz que é o homem mais temido do mundo e nenhum outro nascido de uma mãe pode... Essas são as palavras dele. Será que o Grandalhão topa provar isso num mundo em que os atletas de MMA já são até mais populares? Se acontecer, já adianto. Será o maior pay-per-view, pelo menos, da história do MMA. Vai superar os 2,4 milhões de pacotes vendidos de Conor McGregor vs. Habib Nurmagomedov. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que Tyson Fury vai botar o dinheiro onde a sua boca está? Vai provar que é o homem mais temido do mundo? Vai provar que ele sairia vivo de um quarto fechado com o John Jones? Ou vai ficar só no latido, né? Um fala uma coisa, outro fala na outra e passa o tempo e todo mundo esquece como costuma acontecer. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo se você gostaria de ver essa luta e se você acha que o Tyson Fury teria alguma chance na grade, né? Dentro do UFC. Também, se puder, deixa o like aí, clica na mãozinha positiva que ajuda bastante a circular a palavra do 6 Round pelo YouTube. E não percam a última resenha do canal que foi sobre Hans Atkimaev vs. Kamaru Usman, o favorito. Uma luta que já está alinhada e eu digo quem eu acho que vai levar a melhor. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.